O projeto de inovação no setor alimentar foi apresentado na Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro o Inofood, um projeto de inovação no setor alimentar de produtos e subprodutos alimentares. A investigação é de grande relevância no setor agroalimentar. Está mais direcionado para a inovação e desenvolvimento, valorização quer de produtos alimentares, matrizes alimentares, quer de subprodutos. O motivo foi para dar a conhecer aos próprios investigadores, porque aquilo que eu comecei a perceber durante a coordenação deste projeto é que nós trabalhamos um bocado independentemente e acabamos por não transmitir os resultados aos colegas. É uma forma de dar a conhecer a todos aquilo que estamos a fazer. Simultaneamente foram convidados os avaliadores. Esta é apenas uma avaliação preliminar, porque o projeto só terminará em junho, mas é importante já termos um feedback por parte dos avaliadores de como está a decorrer este projeto. O projeto assenta em três linhas. A primeira, no efeito dos fatores pré-colheita na qualidade dos produtos. A segunda, na qualidade alimentar e de saúde. Por fim, nas estratégias genómicas e biotecnologias na alimentação e saúde. A pensar na inovação, o projeto conta com vários parceiros. Temos cooperativas agrícolas, desde a Associação Cooperativa de Azeites de Mursa, temos a Dourumel, temos a Sousa Camp, temos várias empresas aqui da região, relacionadas com as matrizes alimentares que nós temos em estudo. Frutas confitadas, produtores de azeite, produtores de amêndoas, por isso temos várias cooperativas agrícolas. Os grupos de investigadores da UTAD colaboram com os produtores do Nordeste de Portugal com o objetivo de criar projetos de desenvolvimento e inovação.